Descubra a magia da moda feminina. Vestidos deslumbrantes te esperam, com frete grátis para todo o Brasil. Seja o centro das atenções em qualquer ocasião. Clique no link em nosso perfil e transforme seu estilo com elegância e encanto. Aproveite a oferta por tempo limitado e adquira o seu vestido dos sonhos agora mesmo. Siga-nos para mais surpresas e tendências exclusivas. Vamos lá! Clique e mergulhe no mundo da beleza e sofisticação. Música Legenda por Sônia Ruberti